Inteligência artificial é um conjunto de pequenas soluções. Mesmo que em 2024 ainda existem muitos gaps que fazem da inteligência artificial uma área para se estudar por um século, pelo menos ainda. Como é que eu vou emular ou fazer uma inteligência artificial que consiga ser melhor ou até igual à inteligência humana? Se a máquina realmente vai chegar no patamar onde o homem ou ela se iguala ao ser humano ou ela ultrapassa. Eu acho que nós estamos muito longe disso. A gente tem o dom da razão, a gente tem as emoções, a gente tem um poder de tomar decisões muito rápido e outros desdobramentos da psique humana que não dá para você tangibilizar num cônico. Talvez essa curva nunca inverta na sua visão, né? Nunca o ser humano vai ser retirado dessa cadeia produtiva na construção da inteligência artificial. É pegar o time de tecnologia com o time de negócios que por muitas empresas, por muitos anos, fica mais separado e é difícil até a interlocução entre os times e aproximar o de tecnologia, trazer a cabeça de negócio e o de negócio e entender que cada vez mais ele vai precisar da tecnologia. A cultura, ela precisa estar permeada dentro da empresa. A cultura da tecnologia. Dificilmente uma pessoa vai saber tudo de todas as partezinhas da inteligência artificial. Aquele cara que não é especialista em inteligência artificial, ele precisa se tornar um bom utilizador de inteligência artificial. E qual você acha que é o maior desafio hoje para ela nascer organicamente dentro das empresas? Quando a gente fala de inteligência artificial para uma máquina, vão surgir perguntas difíceis, né? Uma delas é, essa máquina vai me substituir? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina Ferrares, host desse podcast e CEO da Faculdade XP. E estou aqui para mais um episódio do Acelera Aí. Essa iniciativa da Faculdade XP, onde eu converso com grandes nomes do mercado sobre inteligência artificial. E hoje eu recebo o Rafael Coronel, ele que é CEO e fundador da Rutspa, a primeira aceleradora de inteligência artificial da América Latina. Rafael é PhD e tem mais de 20 anos de atuação só em inteligência artificial. Antes da Rutspa, ele atuou em grandes empresas aqui no Brasil, como a Claro, o Bradesco, a Neon. E hoje está aqui para dividir um pouquinho de toda essa experiência com inteligência artificial com a gente. Bem-vindo, Rafael. Prazer ter você aqui. Com tanta experiência, tanto tempo de inteligência artificial, realmente é um prazer ter você aqui. Se quiser se apresentar, trazer para o pessoal quem é o Rafael também, além da inteligência artificial, pode ser legal para quem não te conhece ainda. Obrigado, Mari. Prazer é meu. O pessoal me chama de coronel, mais fácil, né? E sou o CEO e o fundador da Rutspa, que é a primeira aceleradora de ar da América Latina. Estou trabalhando já com isso há 25 anos, já tenho bastante tempo, bastante história. A gente precisaria de umas três horas de podcast para fazer tudo, organizar as ideias, mas basicamente eu trabalhei e trabalho com dados e inteligência de dados e inteligência artificial há quase 25 anos. Talvez até um pouquinho mais. Sou engenheiro de formação. Passei por empresas grandes do mercado, passei pelo grupo Bradesco, passei pela Claro, fui diretor nessas duas empresas, de Big Data, Analytics, CA. E agora estamos com a Rutspa, empreendendo no mercado de inteligência artificial. Caramba, que legal. E 25 anos em inteligência artificial é um tempo grande, né? Uma tecnologia que a gente fala que tem sua história lá dos anos 50, 25 anos é quase metade do tempo de existência da tecnologia que você já estava dedicado e atuando nela, né, Coronel? Um terço, mais ou menos, né, desse tempo, é. É verdade. Eu lembro que a primeira rede neural que eu fiz foi no Excel. Caramba! Que não tinha ainda processamento suficiente para a gente fazer o que a gente faz hoje, né? Fazer o código de fato da inteligência artificial. Naquela época não tinha poderio computacional para você fazer o que hoje é possível ser feito em termos de código para a inteligência artificial, né? Então, mas voltando um pouco lá atrás, falando de história, né? O termo inteligência artificial surgiu ali realmente no pós-guerra, em 1946, 1947, com um cara chamado John McCarthy, que numa conferência na Universidade de Dartmouth, de Dartmouth, ele reuniu alguns cientistas para tentar tangibilizar um pouco essa iniciativa que o ser humano tem de imitar o cérebro do próprio homem, né? O homem, que eu digo, o ser humano, tá? E aí surgiu o termo inteligência artificial, né? Foi bem nessa ocasião, quando eles estavam discutindo, imagina, 47, não havia a menor possibilidade de se fazer nada em termos de código. E eles já estavam falando de inteligência artificial. E aí, por aí, surgiram alguns desdobramentos, né? O próprio Turing foi um cara que contribuiu muito, né? com o avanço da inteligência artificial e da computação. E chegou na década de 90, terceira revolução industrial, a gente pode falar disso daqui a pouquinho, mas havia ainda um gap muito grande em termos de processamento naquela época. Havia 286, melhor dos cenários, o 386 na década de 90, meados. E no finalzinho da década de 90, é que realmente a tecnologia de processadores começou realmente a dar um boom, né? Lei de Moore, né? E meados... Possibilitou, né? Possibilitou... Essa aceleração do desenvolvimento da inteligência artificial. Ela catalisou, na verdade, né? Todo aquele conceito que havia lá atrás, em 46, 47, de se fazer códigos, de se fazer algoritmos que de alguma forma imitassem a rede neural humana, né? Então, assim, o termo rede neural também, ele surgiu ali nos meados dos anos 60, 70, quando a pesquisa começou realmente a entrar um pouco mais a fundo na era da computação, como a gente mais ou menos conhece hoje. E aí, sim, juntou-se, né? A teoria com a prática, ou seja, entendeu-se como se fazer algoritmos que imitem a sinapse humana da rede neuronal humana dentro de processadores de computador, que são, na verdade, o grande executor dos códigos, enfim, que reproduzem esse comportamento do cérebro. Então, é um tema fascinante. Foi isso que chamou a atenção, coronel, assim, para começar a entrar na inteligência artificial há 25 anos, foi essa imitação da inteligência humana, ou essa ambição de chegar em uma máquina que conseguisse imitar, ou até agora, pensando se é potencialmente melhor do que a inteligência humana, foi isso que te fez especializar por essa área e cada vez mais buscar atuar, ou teve alguma outra coisa que te picou mais forte, assim? Boa, pergunta interessante. Na verdade, a vida foi me levando para a área de dados. Eu comecei muito cedo a tentar entender como as informações poderiam, de alguma forma, construir e tangibilizar coisas do mundo real, né? Eu sou um grande apaixonado por aviões, e até a minha formação é na área de aeronáutica, né? E eu comecei a perceber que o dado, ele é importante para se fazer controle de aeronaves, né? Hoje, uma aeronave de geração nova, ela é praticamente toda gerida, né? Por sistemas computadorizados que fazem praticamente tudo dentro do avião, e sempre foi algo que me fascinou desde os meus tempos mais tenros, né? Minha idade mais tenra. E quando eu comecei a trabalhar com computador, eu comecei a fazer essa associação e pensar em como que, eventualmente, as máquinas poderiam ganhar certa inteligência para tomar decisões próprias. E aí foi indo. Quer dizer, eu cheguei a trabalhar com carros elétricos autônomos, na verdade, eu trabalhei no primeiro projeto de carro autônomo do Brasil, na USP. Eu trabalhei com inteligência artificial num projeto pontual para máquinas agrícolas tomarem decisões em campo. Tem até um artigo publicado, se não me engano, em 2008, 2009, em cima de inteligência artificial. Mas lá para 2004, 2005, eu já estava pensando em como, primeiramente, em simuladores de voo fazer alguma coisa relacionada a sistemas inteligentes. Então, foi por aí. Eu fui caindo nessa área e fui, obviamente, estudando bastante em cima disso para poder entender como, e, logicamente, até hoje, estudo inteligência artificial porque é uma área que não tem fim, mas tratando de cérebro humano, rede neural humana, a gente tem que realmente entender um pouco de tudo ali, desde neurociência, psicologia, antropologia, e, obviamente, as ciências exatas, o cálculo, a estatística, super importante, e foi por aí. Mas, cada vez mais, a subjetividade é que é o desafio de imitar a inteligência humana, a parte mais subjetiva ainda é por onde a gente está caminhando, as emoções, a empatia, a interpretação, enfim, como que emula, como que cria uma inteligência que também consegue atuar nesses campos e não só no campo lógico, vamos dizer assim, como você trouxe. Legal você falar isso. Um dos pontos super interessantes da inteligência, da disciplina chamada inteligência artificial, que é a disciplina mais multidisciplinar que existe na história, a inteligência artificial, não existe um consenso ainda sobre questões relacionadas à malha neural, aí eu vou te dar um exemplo prático para quem estiver ouvindo a gente e quiser se aprofundar um pouquinho mais. existem regiões do cérebro as quais os cientistas ainda não têm não entram num acordo se as conexões elétricas, estou falando no português um pouco mais claro para quem está assistindo a gente entender todas essas conexões que são chamadas sinapses entre os neurônios, ainda não se sabe se essas conexões, se esse pulso elétrico ele é contínuo ou se ele é discreto, ou seja, binário. Há suposições que... Perda também no meio, né? Na verdade, é uma questão de eletrônica digital, no caso, né? Há algumas teorias que dizem que algumas partes dos neurônios da audição, por exemplo, elas são binárias. Ou você escuta ou você não escuta, você não tem um escutar metade, é nesse sentido? Não é bem na onda mecânica que é transferida para o cérebro como pulso elétrico, mas a forma como os neurônios eles trabalham em conjunto para identificar certas frequências, a função de ativação que a gente chama dentro do neurônio, no núcleo do neurônio, ela é uma equação matemática. Até então, achava-se que essas conexões neurais elas eram contínuas, era um sinal sinoidal ou uma sigmoide, mas existem estudos que sugerem que algumas dessas sinapses que são as funções que são os cálculos que o neurônio faz para poder tomar uma decisão, eles são binários. Eu estou te dando só um exemplo para você entender que mesmo que em 2024 ainda existem muitos gaps que fazem da inteligência artificial uma área para se estudar por um século pelo menos ainda. Como é que eu vou emular ou fazer uma inteligência artificial que consiga ser melhor ou até igual à inteligência humana se eu não consigo desvendar todos os mistérios e todas as formas da inteligência humana, de como os sinais vão e as redes neurais, que acho que é um pouco do que você estava trazendo. Eu preciso primeiro resolver, entender o ser humano para depois conseguir partir para uma simulação e a inteligência artificial. Existe reprodutibilidade de algo que você não conhece. É isso que você está falando mesmo. Enquanto não se conhece, não se desvenda ou desvendam esses mistérios que ainda existem dentro da biologia do cérebro, algumas áreas da inteligência artificial vão ser apenas inferências ou estimativas em cima de hipóteses de como aquela região do cérebro trabalha. E outro ponto que você trouxe que é legal é o conceito que também é a base, é o princípio, a gênese para quem quer estudar IA, que é o conceito de consciência. Pouquíssima gente está falando disso. Então vamos lá. Essa máquina inteligente ela não é. Puxa, eu quero fazer uma rede neural ali super, funciona super bem. Mas aquele sistema é inteligente. gera coisas. O que faz aquele sistema ser inteligente? E aí existe essa discussão de trazer o conceito de consciência. A consciência ela é uma entidade intangível que de certa forma ela nos coloca numa posição na cadeia alimentar nos seres humanos de muito destaque. A gente tem o dom da razão, a gente tem as emoções, a gente tem um poder de tomar decisões muito rápido e outros desdobramentos da psique humana que não dá para você tangibilizar um cônico. então é um conceito que por exemplo dentro da disciplina da robótica ele é muito utilizado. Então você pega por exemplo um carro autônomo dentro da robótica terrestre nesse caso ou mesmo na robótica aérea o robô ele tem ele precisa do que a gente chama de self awareness. Para trafegar numa rua como São Paulo um carro autônomo ele tem que perceber o ambiente ele tem que sensoriar tudo que está acontecendo para ele não bater o carro obviamente mas até que ponto um carro autônomo por melhor que ele seja ele tem de fato awareness consciência. É ele ou quanto aquilo é internalizado para ele realmente tomar decisão porque no final são máquinas né Bruno acho que esse é um pouco da essência do que você está trazendo. Sim exato eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial para uma máquina vão surgir perguntas difíceis uma delas é essa máquina vai me substituir essa máquina essa é mais comum agora que está mais em alta no momento bastante bastante então quer dizer o que torna uma máquina de fato inteligente tá legal tem inteligência artificial no meu celular mas até que ponto essa inteligência artificial ela realmente ela tem consciência inteligência ou inteligência o suficiente para você dizer que ela é uma entidade autônoma e faz aqueles filmes futuristas né ou de Hollywood ali que deixa a gente com mais é um assunto fascinante um assunto que traz muitas perguntas algumas perguntas difíceis mesmo conceituais como por exemplo a questão ética dentro da inteligência artificial é algo que perturba muito né a gente que trabalha com isso né até onde eu posso ir o que eu posso ou devo fazer como que eu limito um negócio que teoricamente nasceu para não ter limite né nasceu para conseguir emular o ser humano a inteligência humana ia ser até melhor mas como que eu limito para colocar questões éticas questões de princípios valores que todos nós temos cada um os seus individuais mas como é que eu coloco isso na máquina né e juntando com a consciência talvez aí que esteja o ponto né se ela tivesse consciência talvez fosse mais fácil de fazer esses pontos essas conexões mas pensa o seguinte para se construir uma inteligência artificial nesse nível que você está falando eu vou precisar de um ser humano então a pergunta que fica é o que que vem primeiro o ovo ou o galinho porque quem está criando a inteligência artificial é o ser humano e a gente que está aprimorando esse ciclo né tá isso e a máquina começa a se se auto ensinar de modo que ela chegue eu estou falando hipoteticamente entre milhões de aspas tá a questão da singularidade é um outro assunto que eu pessoalmente sou muito cético tá com relação a esse ponto de singularidade a gente conversou uma vez sobre isso né se a máquina realmente vai chegar no patamar onde o homem ou ela se iguala ao ser humano ou ela ultrapassa eu acho que nós estamos muito longe disso mas voltando para essa questão mais filosófica né o homem programou uma máquina que no pior no melhor cenário chega ali no nível do ser humano né e agora depois depois né por exemplo estava entrevistando comentou assim putz vou conseguir ver com inteligência artificial vou conseguir ver a meteorologia para um agricultor para um fazendeiro vou conseguir ver todas as condições climáticas da fazenda que ele tem ou das inúmeras fazendas a distância com uma assertividade grande com um horizonte de tempo maior que eu consiga tomar ação em relação a isso cada vez mais assertivo cada vez num tempo maior cada vez mais conectado com a ação e aí as máquinas igual você trouxe os robôs já conseguem ter ação muitas fazendas já tem muita tecnologia que faz a fertilização a colheita enfim entre outros processos de forma automatizada aí ele olha no celular dele vê qual vai ser o clima vê qual o plano ali da máquina ele fala tá tudo certo vou fazer alguma coisa que eu gosto aqui no meu no meu dia mas o que ele faz quando chegar se um dia chegar e quando chegar nesse contexto o que o ser humano vai fazer né coronel eu acho que assim a gente tá a gente tá muito perto aliás isso já é realidade na indústria do agro há muitos anos algumas indústrias que já usam inteligência artificial há muitos anos o agro a indústria da robótica industrial os robôs industrializados para se fazer certas automações em indústrias automotivas aeronáuticas por exemplo já se usa há muito tempo esse tipo de automação inteligente na medicina já se usa diagnóstico de imagens por exemplo para se cada vez mais precisos e sem vieses ali com processamento infinito de dados exatamente então quer dizer se a máquina consegue entregar um resultado para um médico de forma um pouco mais assertiva com a taxa de erro menor e mais rápido é ótimo mas para que a gente chegue nesse ponto houve em algum momento um médico ali junto com um engenheiro de computação ou de um programador para se ensinar a máquina a fazer o diagnóstico então a cadeia homem-máquina ela é indissociável fazer um sistema de feedback eu sei que a gente nunca deve dizer nunca mas eu posso afirmar com certeza de que nesse processo hoje eu diria que nunca o ser humano vai ser retirado dessa cadeia produtiva na construção da inteligência artificial a gente pode sim eventualmente substituir algumas posições de trabalho assim como aconteceu em meados do século 16 perdão 17 quando começou a revolução industrial né e lá em século 18 ali já começou-se a industrializar um pouco mais alguns postos de trabalho foram substituídos também mas havia homens e mulheres fazendo aquele trabalho de construção daquelas máquinas um pouquinho mais para frente né ali entre 1850 1915 na segunda revolução industrial o Henry Ford com toda aquela questão do blockchain né da construção da linha de produção de carros alguém fez aquilo né alguém automatizou aquilo alguém construiu aquela linha de produção e depois no pós-guerra né com o advento da computação alguém programou aquele computador então perceba que o ser humano ele não pode ser arrancado dessa equação quando você tira um homem e aí é uma discussão assim super legal para a gente ter com mais tempo num outro momento mas quando você tira o ser humano da equação aquilo já não faz mais sentido se você pensa de modo filosófico e inteligência artificial como uma multidisciplina e você arranca o fator humano desse negócio você percebe que não faz o menor sentido então ser humano e máquina eles precisam trabalhar em simbiose mas nunca de forma dissociada é mas aí vem também né as teorias e todas as discussões em relação ao conceito da super inteligência né do momento que essa curva inverte pelo que eu tô entendendo seu posicionamento talvez essa curva nunca inverta na sua visão né ou pelo menos no horizonte de tempo a ponto da gente ter uma super inteligência que ela mesmo alimenta a inteligência artificial e vai desenvolvendo a partir de lá sem precisar do ser humano na sua visão além de estar muito longe talvez nunca chegue nesse momento né coronel eu poderia ficar aqui duas horas te provando por A mais B que isso é verdade mas eu vou eu vou eu quero que você confie em mim pelo menos agora é eu sou um grande cético da singularidade eu não acho que essas existem algumas lendas urbanas né que em determinada empresa a máquina começou a tomar né forma ali e tomar decisões sozinhas e tomou conta de um andar inteiro eu acho isso mais Hollywood do que realidade do que futuro né eu acho que até uma forma de se fazer até um certo marketing em cima disso mas com toda certeza esse marketing ele não é positivo para quem trabalha com inteligência artificial de forma séria de forma ética ele cria barreiras onde não precisava ter barreira e você começa a criar certos mitos em cima de uma ciência tão bacana e tão sólida como a inteligência artificial em cima de lendas urbanas que não fazem o menor sentido entendeu então eu acho assim que não vou mudar de ideia tão cedo com relação a singularidade tá assim eu acho pouquíssimo provável que uma máquina dotada de inteligência começa a ter esse self-awareness essa consciência a ponto de tomar conta de um sistema inteiro para fazer para se auto-replicar algoritmos são auto-replicáveis tá é possível se fazer num nível de pesquisa um algoritmo que se faça que ele se replique que ele se reproduza vamos dizer assim tá isso é factível mas se você colocar dentro dessa equação todas as variáveis na cadeia de produção da inteligência artificial não tem só computador e algoritmo tem energia elétrica tem o ser humano quer dizer tem vários outros você teria que ter uma malha inteligente toda conectada o que hoje é é muito pouco provável que a gente tenha isso 100% nos próximos 30 ou 40 anos ou seja você ter o sistema inteiro de energia do mundo pessoas nesse loop máquinas ligadas o tempo todo é acontecem coisas nesse interim que podem quebrar esse ciclo e que não necessariamente favoreçam que isso aconteça então eu acho bem difícil que isso na prática se concretize e faz até difícil dessa linha argumentativa na sua visão parar de pé né porque fica tão difícil de pensar que tudo isso vai estar nesse ponto automatizado e que no final do dia o ser humano chegou a desenvolver a inteligência artificial até esse ponto talvez devesse parar antes né porque ir até ali e não parar um pouco antes ou será que é possível ir até enfim é bem isso quer dizer pra máquina né pra esses sistemas inteligentes super conectados né eles chegaram ao nível de supremacia a ponto de de entrar num momento onde eles se tornam singulares ou seja estão se replicando tomando conta de um sistema inteiro você precisa de uma infraestrutura enorme pra fazer isso acontecer semana passada meio mundo ficou no escuro por conta de um problema que houve você ficou sabendo né daquela conexão ali quer dizer se isso acontece no meio de um processo onde o mundo para né o mundo você quebra e você quebra toda essa cadeia então acho que é um exagero muito grande né se falar em singularidade eu acho assim tem coisas mais importantes pra se falar inteligência artificial do que a gente ficar aqui loucubrando cenários hollywoodianos né onde não necessariamente isso vai acontecer perfeito perfeito e coronel você nesse nessa jornada de inteligência artificial você já teve uma empresa você passou por várias empresas do mundo corporativo já teve a sua empresa agora tá na Rutspa como que foi essa jornada e as suas empresas como empreendedor né tanto a Rutspa como as outras vieram nessa linha de inteligência artificial ou são mais ou menos desconexas nesse sentido a primeira primeira e na época era uma startup lá em 2008 2009 é chamava-se BioWare era uma empresa de robôs aéreos na cidade de São Carlos e a gente na verdade causou uma disrupção muito grande no mercado de drones né pra agricultura onde nós tínhamos nós fazíamos o projeto dos drones de aeronaves naquela época os drones autônomos já eram famosos ou um pouco popular não eu tive muita sorte também de ter ingressado em projetos durante a minha vida nessa parte da minha vida que era a parte mais acadêmica me colocaram em contato com tecnologias que no Brasil na época não havia ainda né então eu tinha na época o meu professor o meu orientador de doutorado o professor Marcelo Becker lá da USP de São Carlos ele trouxe da Suíça a tecnologia dos drones ele foi um dos pioneiros até a nível mundial no que a gente chama de quadricópteros né que são os drones tradicionais dos quatro eixos e nós começamos lá a trabalhar eu e ele mas um colega em cima de morfologias diferentes para drones para certas tarefas que os drones convencionais não faziam e nessa época a gente trabalhava bastante com visão computacional por exemplo nós fizemos até onde nós sabemos o primeiro sistema inteligente para medição de velocidade do drone o que hoje está muito falado no fluxo óptico né nós já fazíamos isso há 15 anos atrás né você como é que você mede a velocidade de um drone sem você ter um tubo de pitot para fazer a medição e ali mesmo que você tivesse um sensor de pressão diferencial para medir velocidade pelos coamento do ar a turbulência das hélices não deixaria você ter uma precisão na medição então a gente colocou uma câmera embaixo que foi pela distância e a gente fazia o processamento digital de imagens embarcado no drone para fazer a estimação da velocidade do drone no que hoje a gente está na época a gente já falava de fluxo óptico que é estimar a velocidade pelos pixels né do chão ou do ambiente por onde ele estava trafegando então foi um dos primeiros projetos assim de fato para mercado que a gente fez e aí obviamente depois eu entrei num projeto do carro elétrico primeiro carro elétrico autônomo do Brasil era um projeto da Fiat com a CPFL e um projeto legal também onde a gente tinha uma turma muito grande que cada um cuidava de uma parte do carro e cuidava do sistema de esterçamento inteligente do carro para quando ele fosse fazer as manobras então eu sempre tive muita sorte de estar perto de pessoas que tinham esse mesmo pensamento que eu de inovar e depois em 2018 eu co-fundei a Sueval é uma empresa que nós fundamos na Alemanha de mobilidade urbana e aí a gente criou um aplicativo de mobilidade urbana como se fosse um Uber para micro-ônibus de 20 pessoas e nós tínhamos as operações desses micro-ônibus em cidades emergentes da África da Ásia e do Oriente Médio onde havia um espaço populacional muito grande e a dificuldade de se fazer um aplicativo dessa natureza onde você tem 20 pessoas precisando ir de um ponto que não necessariamente são os pontos em comum para lugares diferentes então nosso algoritmo de N por N exatamente então a gente precisava nós criamos um algoritmo inteligente que dinamicamente ele refazia as rotas à medida em que pessoas a rota do ônibus não era uma rota fixa era uma rota que era ótima para aquele grupo de 20 pessoas que estava dentro dele naquele momento exatamente então é como você falou super bem é um problema N para N diferente de um peer-to-peer da mobilidade como a gente conhece que é um motorista um passageiro nós tínhamos lá 20 passageiros indo para 20 localidades diferentes então a inteligência artificial nos ajudou muito ali a tomar decisões muito rapidamente no nível de aplicativo para que pessoas pudessem ter a tarifa mais atraente o motorista pudesse lucrar ganhar mais o mais que fosse possível dentro daquela daquela rota e deixar todo mundo feliz na verdade então e essa é uma solução super legal né Coronel acho que até olhando para o Brasil para São Paulo aqui nos dias de hoje seria uma solução que poderia fazer sentido né o que você vê nesse sentido popularizando na época a gente tentou abrir uma operação no Brasil a gente na verdade tentou uma operação no Peru e na Argentina na Argentina até foi um pouquinho mais além mas na América Latina os sindicatos eles tem uma resistência muito grande então não foi possível por conta foi mais pelo sindicato de legislação né de proteção do motorista hoje de aplicativo do taxista ou do ônibus mas sim acho que é uma solução que ela ajudaria muito assim como ajudou cidades como Cairo por exemplo que é uma loucura aquela cidade em termos de mobilidade o Paquistão onde existe onde a gente também tinha operação que é um as cidades né são muito inchadas populacionalmente falando e o trânsito é super complicado lagos na Nigéria a gente foi para Nairobi Países emergentes então pensem em países emergentes com um problema social muito grande e também com um problema de mobilidade super complicado no Quênia por exemplo complicado Nairobi Beirute no Líbano algumas Amã na Jordânia depois a gente expandiu para Dubai também tínhamos um escritório em Dubai mas ali era realmente só um escritório o trânsito lá é um pouco menos caótico embora seja super inchado cidades grandes como Lima no Peru poderiam se beneficiar muito do transporte desse próprio Rio de Janeiro que a geografia do Rio é muito complexa torna muito difícil a locomoção é você se locomover mesmo com o aplicativo então isso gera alguns outros problemas dentro do mercado de mobilidade que aplicações como essa poderiam solucionar bastante porque ele é um bom intermediário entre o Uber que é o peer-to-peer e uma solução coletiva com linhas já estabelecidas que é o ônibus o metrô o transporte público ele tem um grau de customização mas deve ter uma acessibilidade maior também para o usuário e tudo mais então poderia ser uma é como eu sempre penso o algoritmo que nós fizemos lá na época ele serve para qualquer tamanho de transporte então serve para um ônibus de 40 pessoas serve para uma van de 8 pessoas então ele é autoescalável agora acho que existem ali também alguns estudos que onde a gente enxerga que chega um momento em que a curva já não não vale mais não compensa porque quanto mais pessoas dentro de um sistema desse maior a complexidade de se fazer a logística para todo mundo chegar naquele horário naquele lugar e talvez mais tempo demore e menos otimizado fique a gente chega em um ponto ótimo onde se a gente sobe muito a gente perde a gente desce muito a gente e qual que é o tamanho da operação quando você fez sua estratégia de saída qual que era o tamanho da operação coronel assim em números eu sei que foi um dos unicórnios conta um pouquinho para o pessoal a Suervo ela foi o primeiro unicórnio da região que eles chamam de MENA Middle East North Africa a ser listada na Nasdaq em 2001 ela foi listada na Nasdaq você saiu pós ou pré-IPO? eu saí um pouco depois eu saí um pouquinho depois eu voltei para cá para o Brasil e aí voltou para a realidade local para uma pessoa que teve tantas experiências empreendedoras desde a faculdade que você foi trazendo alguns exemplos com as primeiras startups tudo até um unicórnio na África Oriente Médio enfim como que é voltar para a realidade de uma grande empresa de uma empresa mais consolidada no mundo corporativo vamos falar porque aí teve Bradesco claro enfim teve algumas empresas que você passou nesse caminho eu ainda acho que dentro das grandes corporações existe um potencial um espaço muito grande para se colocar inteligência eu acho eu acho não eu tenho certeza eu passei por todos esses lugares e eu vivi a realidade dos CEOs tentando realmente otimizar certos processos e um espaço gigante para se fazer projetos um custo relativamente baixo para otimizar o que quer que seja dentro de uma empresa usando inteligência de dados barra inteligência artificial eu acho que você quando me pergunta como foi esse choque de voltar eu acho que foi o melhor possível porque eu voltei no momento em que ainda se discutia muito a questão da necessidade de se trabalhar com inteligência de dados ou seja muita oportunidade de se fazer coisas mas existe também o aspecto cultural onde é difícil muitas vezes em grandes corporações você caminhar nessa jornada da transformação por conta da cultura acho que parece repetitivo falar isso mas a cultura ela precisa estar permeada dentro da empresa a cultura da tecnologia não somente como a gente conhece hoje onde a gente erroneamente muitas vezes fala a turma da TI a turma da TI a tecnologia é um negócio amplo pra caramba e com inteligência artificial cada vez mais vai ser menos a turma da TI vai ser mais a turma da empresa no geral na Rutspa por exemplo do dia 1 quando nós montamos a Rutspa a gente falou cultura em primeiro lugar cultura em primeiro lugar pessoas tecnologia a agilidade ela só vem quando você une pessoas cultura agilidade junto com tecnologia então eu vou te dar um exemplo do nosso time de tech o time de tecnologia da Rutspa ele participa de todas as fases de construção do produto com uma cabeça de negócios 100% não existe a menor chance de se falar em inteligência artificial daqui pra frente se tanto os times executivos de negócios as equipes de produto e as equipes de tecnologia finalmente não se nos colocarem dentro do mesmo balaio tá por que que eu digo isso quando você pensa que nós fazemos projetos de inteligência artificial do zero em 40 dias eu te mostro como a gente faz isso as primeiras eu tava conversando inclusive com a roja como que vocês fazem isso cultura pessoas tecnologia junto com o negócio ou seja eu não posso tratar o time de tecnologia como se eles fossem aquele time que fica atrás de um balcão tirando pedidos não existe mais espaço pra esse tipo de cultura dentro do mercado de tecnologias sabe Mari enquanto você não trouxer esse time pra perto e pra dentro na verdade da consolidação de uma estratégia que leve a construção de um produto a inteligência artificial ela vai ficar sabe criança perdida no meio da multidão ela não vai agregar o valor que ela poderia porque o que você tá falando é exatamente isso é pegar o time de tecnologia com um time de negócios que por muitas empresas e por muitos anos fica mais separado e é difícil até a interlocução entre os times e aproximar o de tecnologia trazer a cabeça de negócio e o de negócio entender que cada vez mais ele vai precisar da tecnologia pra resolver o problema de negócio dele e conseguir comunicar então na Ruspa talvez você já esteja na questão da cultura falando uma língua só em todos os times né total lá assim o lema é time de tecnologia e time de produtos e time de negócios e time de inteligência artificial fazem parte da mesma estrutura da mesma do mesmo conglomerado de pessoas que vão desenhar a solução aliás lá a gente de fato gosta mesmo de problema é isso é a cabeça do engenheiro né a gente não tá olhando a solução a gente quer olhar o problema que problema eu vou resolver hoje vocês querem propor né totalmente então na verdade assim a solução ela sempre vai transpirar a partir dessa cultura onde o problema fica no centro inteligência artificial no fundo no fundo aí já colocando uma visão mais estratégica ela é sobre resolver problemas sim né a gente tá olhando ali pra pra inteligência artificial hoje através dos meios de comunicação a gente tá muito focado no LLM né no GPT GPT pra lá GPT pra cá que é um avanço considerável em cima da da do universo da inteligência artificial mas ela é 5% da solução ela resolve um problema dentro de todos os problemas que nós temos dentro de qualquer qualquer lugar né então quando você fala de LLM ela é uma caixinha dentro de um universo de caixinhas que ficam atrás ali dos bastidores que ninguém tá olhando né então quer dizer você imagina se já é difícil você fazer um projetinho simples de inteligência artificial onde você precisa realmente trazer o cara de tecnologia o cara de produtos o cara de negócios pra todo mundo pensar no como solucionar aquele problema você imagina quando aquilo ganha escala né você começa a olhar pra tudo menos pra inteligência artificial quer dizer então existe a inteligência artificial também é sobre ter uma certa um certo nível de disciplina tá pra que as coisas saiam realmente como como tem que sair dentro de uma cadeia e que entreguem o valor no final do dia não fique uma solução lá solta que não resolva que acho que é um pouco do seu ponto né tem que partir do problema unir os times e chegar do outro lado eu gosto de dizer que assim ela é a IA ela é de dentro pra fora se você começa a construir IA de fora pra dentro grande chance de você fracassar no teu projeto ou de dele não ser sólido né dele não ter depois continuidade você ter vários franksteins dentro da empresa posso dar um exemplo? claro se você pega eu não vou citar obviamente por questões éticas né mas eu estive dentro de projetos onde em incorporações onde havia um roadmap de um ano pra se fazer um projeto tá com inteligência artificial primeiro mês segundo mês Q1 chegou o primeiro quarto revisão de quarto tá tamo indo mas avançamos um pouco parte pro Q2 mês 4 5 6 assim sucessivamente já passou 6 meses né já passou 6 meses e aí ou seja as pessoas que realmente estão investindo nisso na companhia começam a duvidar se aquilo é a solução elas só não percebem que elas estão tentando encaixar um cubo num furinho que é redondo eu quero dizer com isso se você não adaptar a sua empresa pra realmente trazer inteligência artificial de forma que ela cresça de forma orgânica você vai ficar empurrando aquele cubo naquele furinho redondo você não vai conseguir encaixar então o que acontece ela perde crédito perde credibilidade chega na virada de ano você não entregou quase nada e aí corta-se a verba de projeto porque você de fato não entregou valor então é é uma oportunidade agora Maria das empresas realmente fazer uma revisão de consciência pra entender se elas estão fazendo da forma correta pensem se vocês estão colocando IA pra cumprir uma agenda ou se vocês realmente acreditam no potencial da inteligência artificial e vocês querem de fato que ela cresça organicamente desde o início E qual que você acha que é o maior desafio hoje pra ela nascer organicamente dentro das empresas e aí pensando desde empresa pequena mas principalmente nas grandes corporações que já tem várias áreas alguma hierarquia um nível corporativo alto que é mais difícil de você mexer nessas relações o que você acha que é o segredo pra as empresas conseguirem fazer essa virada de chave Eu acho que é cultura e dentro de cultura a gente poderia quebrar algumas frentes uma educação tecnológica pra todos os colaboradores afinal de contas se você trabalha numa empresa onde a base é a tecnologia você tá trabalhando em uma empresa de tecnologia cuja operação é financeira é logística etc Então eu acho que primeiro a cultura e a educação corporativa para a tecnologia eu acho que é isso Segundo trazer inteligência artificial é como trazer uma criança que acabou de nascer pra dentro de casa você tem que se preparar não é só trazer a criança você tem que preparar toda aquela coisa do quartinho teus horários vão mudar então muda-se a rotina as empresas precisam pensar dessa forma a gente precisa criar um ecossistema ali dentro que seja capaz de receber inteligência artificial no nível de pessoas no nível de times de times multidisciplinares eu tô falando do time num banco num time de crédito num time de cobrança num time de risco o time de tecnologia produtos digital etc entre todos eles né e eu acho que é um pouco disso tá é basicamente cultura e pessoas e aí as ferramentas os dados as coisas vêm em segundo plano as pessoas vão puxar as ferramentas as pessoas vão puxar os dados a necessidade né na verdade não na verdade as coisas podem acontecer concomitantemente tá mas é fato que a grande maioria das empresas inclusive as grandes ou principalmente as grandes corporações elas ainda estão sofrendo um efeito de 2016 pra 2017 quando elas disseram assim não a gente quer fazer data science aqui dentro acho que você deve se recordar né houve um boom em cima do cientista de dados nas empresas eu preciso fazer data science eu preciso de um time de data science mas de novo as empresas não se prepararam pra isso tá aí às vezes ficava um time isolado ali e a necessidade de empresas das outras áreas não somente um time isolado mas um time cujos dados eram dados de pouca qualidade de baixíssima de baixíssimo teor de qualidade ou seja é trash in trash out se você alimentou um modelo de data science modelo de machine learning por exemplo com um dado que não representa a realidade um dado que tem ruído um dado que tá faltante ali não adianta você esperar lá na ponta um modelo de qualidade então tomou-se decisões de negócios erradas muitas vezes por conta da do excesso de fé que se colocou nessa bala de prata entre aspas que na verdade não era bala de prata era um trabalho de disciplina em organizar o dado desde a origem fazer uma boa engenharia de dados primeiro um time de qualidade de dados aí sim você começa a colocar profissionais pra trabalhar nesse dado é como uma água poluída não adianta eu achar que eu tô captando água da represa se aquela água tá contaminada ela vai chegar contaminada pra você na hora que você tomar ela então ainda existe ainda hoje 2024 eu tô falando de 7, 8 anos depois eu converso com gente de um mercado inteiro eles ainda me falam coronel ainda sofro porque não tenho data quality eu não tenho eu quero monetizar em cima do dado mas eu não confio no dado que eu tenho mas eu ainda tenho uma curva até conseguir confiar no dado e pra isso colocar inteligência artificial tem que resolver essa camada primeiro sabe por que? esse negócio de falar que dado é petróleo gente quem estiver assistindo pelo amor de Deus pare de falar isso dado não é commodity dado é ativo você pega o petróleo você armazena em qualquer lugar sim bom e no tonel pode estar chovendo em cima quando você trata o dado como ativo quando você trata o dado como o ativo principal da tua empresa cuidado é outro é como uma empresa de ônibus que precisa dar manutenção no ônibus que precisa colocar ele na garagem coberta senão a pintura começa a queimar por que que eu trato o ativo da minha empresa de transportes que é um ônibus com todo cuidado e o ativo principal que eu tenho na minha empresa de tecnologia hoje seja lá qual for que é o dado eu trato ele como commodity então quando o empresário as empresas os CEOs os executivos começarem a olhar para o dado como um ativo que deprecia que tem valor tá que é intangível porém ele tem o valor contábil quando eles vão começarem a olhar para o dado como um ativo de fato nós vamos estar aqui daqui a 10 anos falando disso a gente vai falar que acelerou demais algumas etapas sem olhar a fundação e aí teve problema e acho que uma questão que você traz também muito né quando a gente conversou há um tempinho é a forma como tá se aprendendo ou tá se ensinando inteligência artificial para as pessoas né como se as pessoas estivessem indo pelo ângulo mais da aplicação e tudo mais e menos por esse ângulo fundacional é o que que você acha que seria importante ensinar para quem quer aprender de inteligência artificial para aprender do ângulo que na sua visão faz mais sentido por onde ela deveria começar e qual que é o qual que é o o gatilho que ela tem que prestar atenção para ela não não cair ali sem querer na na curva sabe a pegadinha pergunta super relevante complexa ótima resposta fácil nós temos que dissociar em duas partes a gente tem que separar em duas partes existem as pessoas que que sabem fazer inteligência artificial aliás são três pessoas tá as pessoas que sabem fazer inteligência artificial as pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial e as pessoas que não sabem nada de inteligência artificial essas que não sabem nada de inteligência artificial elas precisam começar a ir para o grupinho dois que é o pessoal que sabe utilizar inteligência artificial o problema todo é que hoje a gente também tem nesse grupo de pessoas que usam inteligência artificial, as pessoas que acham que sabem que usam e sabem usar inteligência artificial. Então, acho que para quem está entrando nesse universo e quer se educar dentro desse contexto da inteligência artificial, elas têm que primeiro identificar se elas são pessoas que acham que sabem que estão usando inteligência artificial, ou se elas de fato sabem o que estão fazendo com inteligência artificial. Existem esses dois grupos. Então, o primeiro passo, aquele cara que não é especialista em inteligência artificial, ele precisa se tornar um bom utilizador de inteligência artificial. Vamos fazer um paralelo? Quando, no começo da década de 90, as escolas de datilografia sumiram porque entrou o computador, a datilografia de máquina de escrever mesmo, eles precisaram aprender, não somente a digitar no computador, mas o que será que eu estou fazendo? O que é um sistema operacional? O que é um flop disk na época? Como que eu me adequo a essa nova tecnologia? Então, essas pessoas precisam sair da máquina de escrever e falar, preciso saber usar a inteligência artificial. Esse é um passo. O segundo é, tem gente aqui, nesse grupo, das pessoas que fazem inteligência artificial, que elas acham que sabem o que estão fazendo. na verdade, tem um grupo muito significativo aqui, que tem que pular para esse cara aqui. Eu sou um bom utilizador de inteligência artificial, eu não sei patavinas de como esse negócio funciona. Agora, esse grupo de pessoas que sabe o que está fazendo com inteligência artificial, eu estou falando de gente que sabe profundamente os conceitos de inteligência artificial, sabem codar bem inteligência artificial, conhecem bastante de estatística, conhecem bastante de neurociência, conhecem bastante do comportamento humano, conhecem bem a conceituação. Esse pessoal está entrando dentro de uma indústria que tem uma pista daqui para frente gigantesca para tornar a vida de quem usa a inteligência artificial mais fácil. E possivelmente na velocidade e trazendo... E agora, tem gente que, muitas jovens me procuram, que estão ingressando na faculdade, em cursos técnicos, me falam, o que eu preciso fazer para entrar nesse grupo de pessoas como você, Coronel, que fazem inteligência artificial. O cara, você precisa estudar muito. Olha, não adianta, tá? Não tem atalho. Tem que saber bastante de estatística, matemática, modelagem, tem que saber modelar sistemas. Você tem que ser um excelente profissional de código, você tem que ler muito sobre a neurociência, você tem que ler muito sobre o ser humano, você tem que estar de olho no mercado para ver quais são as tendências, onde existem problemas de fato que podem ser solucionados por inteligência artificial ou não. Porque tem problemas que não precisa de inteligência artificial, mas o cara quer empurrar. Fala, o cara, mas para que você quer isso? Principalmente agora que todo mundo tem que falar que está usando, né? Então, as aplicações tem algumas que fazem sentido, igual você está falando, e outras que são simplesmente para cumprir essa tabela. Mas só o especialista, ele vai conseguir te dar uma resposta. Te dizer assim, ó, Mari, eu tenho uma alternativa mais simples para você, eu consigo te entregar a mesma solução com uma modelagem estatística. Quer tentar? Pô, funcionou legal. Não vou te cobrar dez vezes mais caro por um sistema de inteligência artificial que vai consumir teu tempo, teu recurso, teu dinheiro, se eu consigo solucionar teu problema de forma mais simples. Agora, lembre-se que a inteligência artificial é um conjunto de pequenas soluções. Não existe um algoritmo de inteligência artificial que resolve o problema todo. Quando você fala do chat GPT, por trás do que a gente, né? Que o cidadão comum, que não é da área de tecnologia, ele olha, existe um ecossistema de microserviços de código que vocês não fazem nem ideia. Funcionando em paralelo, funcionando dependendo uns dos outros. Aí a gente volta para aquela ideia do cérebro. São sistemas especialistas, cada um fazendo um pedacinho do que a gente faz aqui dentro. E no cérebro, igual, pessoas têm mais forte uma parte, mais desenvolvido de um lado do que o outro. As mesmas coisas das pessoas, né? Dificilmente uma pessoa vai saber tudo de todas as partezinhas da inteligência artificial, né? Você pode ter um... Talvez você vá se especializando e aprendendo, tendo uma visão ampla, mas tem segmentações também dentro desse universo. É, por exemplo, na própria indústria do GPT, dos LLMs, existem neurolinguistas, existe gente formada em letras. Cada vez mais especializada. Existe neurocientista, existe engenheiro de computação. Perfeito. Existe antropólogo. Então percebe que, como eu digo sempre, é realmente a indústria mais multidisciplinar que existe na fase da Terra, sem sombra de dúvidas. É isso. Acho que, Coronel, estamos chegando aqui no final do nosso papo. Realmente a gente navegou aí pelas tendências, do que a gente tem hoje, para onde vai, e navegamos por diferentes temas, né? Antes da gente encerrar, acho que vale só deixar claro para todo mundo aqui, quem não conhece ainda, o que a Rutspa faz, o que ela se propõe, para quem quiser conhecer também mais um pouquinho, o que você acha? Ótimo, vamos lá. A Rutspa, muita gente me pergunta, por que vocês falam que vocês são a primeira aceleradora de IA na América Latina? Nós somos mesmo. A gente se foca em soluções de problemas de negócio utilizando inteligência artificial, tá? Usamos LLM? Muito. Mas a gente não desenvolve LLM, tá? Obviamente que a gente desenvolve, temos capacidade de desenvolver, mas se eu preciso colocar um LLM dentro de um produto para um cliente, eu uso um LLM de prateleira, que já está pronto, eu não preciso, né? Eu uso o LLM. Agora, o que eu quero resolver através dessa interface homem-máquina? Eu posso resolver como a gente resolve hoje problemas do mundo jurídico, problemas do mundo de saúde, nós temos um cliente que é da área de saúde, da área médica, empresas de logística grandes aqui de São Paulo já nos procuraram para nós ajudarmos a solucionar problemas de traçar logísticas eficientes, da inteligência artificial. Eu posso atuar na indústria aeroespacial, embarcando inteligência artificial em satélite, eu posso embarcar inteligência artificial para solucionar um pequeno problema dentro do mundo financeiro ou de um problema complexo dentro do mundo financeiro. Eu posso usar inteligência artificial hoje dentro do marketing, eu posso usar inteligência artificial para entendimento do comportamento para um psicólogo. Então, perceba que nós atacamos, na verdade, o problema de negócio e não miramos numa única solução ou de uma vertical de negócio. Se você chegar para mim agora com um problema qualquer, eu vou pedir para você um tempinho para eu tentar entender como eu resolvo esse problema dentro do que eu tenho na minha caixa de ferramentas, chamada inteligência artificial. E possivelmente eu vou chegar para você e vou te falar, olha, eu tenho aqui uma solução para você e eu vou a solucionar isso com inteligência artificial. Outro ponto que nos faz a primeira aceleradora é a forma como a gente produz inteligência artificial dentro da Rutspa. A gente hoje coloca um produto do zero em produção em 30, 35 dias. Por quê? Temos um corpo de pessoas que entendem de inteligência artificial ali dentro, temos bons solucionadores de problema e sabemos fazer produto. Então a gente fecha esse quadrante que é a necessidade, o problema, bons solucionadores de problemas, bons fazedores de IA e conseguimos te pacotar isso num produto que vai atender o teu negócio. Então a Rutspa é essa empresa que acelera a incorporação de inteligência artificial dentro do teu negócio. Nós temos três frentes. a consultoria, o assessment, fazemos produtos tailor-made e a gente faz também o produto com a marca Rutspa. E aí se a gente me permite, o primeiro produto que nós fizemos foi a Spyglass, que é a primeira plataforma no mundo que publica notícias 100% verificadas por inteligência artificial. Então até no mundo da comunicação a gente está. A Spyglass hoje fica escutando o que está acontecendo no mundo, ela checa todas essas informações, ela desenviesa tudo isso, ela de forma objetiva seleciona quais são as notícias mais importantes, ela checa todas as informações, ela reescreve essas informações e ela publica. Então ela roda 24 barra 7 sem a intervenção humana, que um dos propósitos da Spyglass é justamente a gente entregar para o leitor uma informação sem viés, sem agenda, seja de um lado ou de outro. Aqui nós não estamos entrando no mérito político, mas hoje a gente tem um problema onde seis em cada dez pessoas não acreditam no que leem. Então a gente quer entregar para o leitor de notícias, quem está sedento de notícias e quer saber o que está acontecendo ao redor do seu quintal, algo que está mais próximo do fato e menos do viés. Perfeito. E gera engajamento? Vou fazer uma perguntinha aqui só porque às vezes ser muito factual também é aquela leitura mais difícil. O legão da Spyglass é que as notícias, a gente brinca, e a gente brinca falando sério, de que a gente tem potencial de fazer uma revolução no mundo da comunicação, porque muito de olho no público que lê as notícias, hoje 75% da base está entre os seus 17 até os seus 35 anos, é uma geração já onde ninguém tem mais paciência de ler aquelas matérias enormes de jornal, as nossas publicações são curtas e elas sempre têm uma análise da inteligência artificial para ela ler rapidamente, entender o que é inteligência artificial, ela traz em cima daquele fato, e aí ela tira as suas próprias conclusões. Vamos fazer um projeto legal agora para as eleições, para fazer a primeira transcrição para o debate da Prefeitura de São Paulo com a transcrição simultânea no site da Spyglass, com análise do que os candidatos estão falando no debate em tempo real. Uma análise sem viés. Sem viés nenhum. Para quem quiser, está nas lojas, para a Apple e para o Android, Spyglass. S-P-A-I-G-L-A-S-S. Spyglass. E é spyglass.com.br. O spy de espião só com inteligência artificial, já no próprio nome, né? Na verdade, o spy, na verdade, é de... Spyglass é binóculo, né? É monóculo ou binóculo. Spyglass. A gente fez o trocadilho, tiramos o Y e colocamos um A-I de Artificial Intelligence. Então, essa brincadeira, né? Do binóculo linho, é uma brincadeira séria que mostra realmente que a gente está trabalhando para mostrar para as pessoas que a inteligência artificial pode e deve ser usada para problemas nobres, né? Para soluções nobres da nossa sociedade. E cada vez mais focar nisso, né? E cada vez mais focar nesses problemas versus algumas distrações que aparecem pelo caminho. Mari, eu posso só... Claro, fica à vontade. Passar o bandeira do nosso canal? Pode. A gente está no YouTube, nós temos um canal de inteligência artificial chamado .ia, arroba.ia, tanto no YouTube quanto no Spotify, onde a gente gera conteúdos educacionais para quem quiser saber um pouquinho mais de IA. Perfeito. É isso aí. Então, vamos aproveitar, Coronel, também deixa como que as pessoas te acham no LinkedIn, no Instagram, qual rede social e como que elas te acham, quem quiser se conectar com você, gostou do nosso papo, quer entender um pouquinho mais. Tá, eu estou... O meu perfil no LinkedIn é Rafael Coronel, PHD, tudo junto. Perfeito. Eu terei prazer em falar com todos. Eu respondo as mensagens na medida do possível. A gente também está no Instagram, em todas as redes sociais, como o Rutspa. Perfeito. É, arroba.ruzpa.ai em todos os canais, no Instagram, no TikTok, no Twitter e no Facebook também, e também no LinkedIn, na página da Rutspa. Temos uma página no LinkedIn também. Perfeito. Então, falamos aqui do seu perfil, do perfil da Rutspa, da Spyglass e do podcast. Quem quiser se conectar com você, tem bastante ângulo aqui para ir entendendo mais sobre inteligência artificial e cada vez mais se capacitando numa linha séria e... Irresponsável, como a gente gosta de falar. Perfeito. Foi um prazer, Rafael Coronel, estar aqui com você. Que bom que você aceitou estar aqui com a gente. Tenho certeza que quem está vendo aprendeu um monte. Obrigada. Eu que agradeço, Mário. Um prazer estar com você. Espero vir mais vezes. O assunto é muito grande e sempre vai ter assunto para a gente falar sobre. Obrigado. Esse foi mais um episódio da nossa série Acelera Aí. Se você gostou, curte e compartilha com quem também se interessa por inteligência artificial. E fica ligado para o episódio da semana que vem.